Janete, bom dia, no que eu posso ajudar? Ô Janete, minha esposa quer dar um nome bíblico para nosso bebê, mas não conseguimos escolher qual o nome. Ah, meu querido, independente do nome que vocês colocaram nessa criança, vocês induquem. Induquem, porque esse dia aqui pra baixo de casa, tava Moisés mandando o Davi tomar naquele lugar. Beijo, beijo. Janete, meu marido só me maltrata, socorro. Gente, se não tá bom, troca. A palavra rodízio não foi inventada só pra churrascaria, não. O mundo gira, a catraca gira, até as pombas gira. Beijo, beijo. Janete, meu namorado me traiu várias vezes. Eu devo ir morar em outra cidade com ele? Bom, se você estiver juntando chifre pra abrir uma fábrica de berrante na próxima cidade que você for morar, você vai sim. Beijo, beijo. Janete, eu fiquei com o irmão da igreja dentro da igreja. E agora? Ah, deve ser coisa mais linda, né? Os santos vêm você mostrar todo o vasilhame de fora. Pois você compra um ar-condicionado, querida. Que o lugar que você vai morar é um lugar bem quente e não é o Nordeste. Beijo, beijo. Descobri que o meu marido me trai com um garoto de programa e eu sempre irei de graça. E agora? Pois você contrate um advogado e taque ele no pau, querida. Porque se o cachorro tem dinheiro pra pagar o serviço terceirizado, ele que paga o maquinário interno também. Beijo, beijo.